65 então, lá na página 323 ainda, falamos o seguinte, quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que só falou que estava com a mesma temperatura, letra A, o mais quente é o que possui menor massa, não, não, eles estão em equilíbrio térmico, então não tem mais quente ou mais frio, os dois estão na mesma temperatura, P A igual, P G N, letra B, apesar do contato suas temperaturas não variam, dois corpos de diferentes materiais estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que eles estão em contato, pode ser, não é obrigatório, mas estão em contato, suas temperaturas não vão variar, é porque eles estão em equilíbrio térmico, a temperatura vai se manter a mesma, aparentemente é isso, mas eu quero analisar as outras, letra C, o mais quente fornece calor ao mais frio, não vai haver troca de calor, porque a temperatura está igual, equilíbrio térmico, não há troca de calor, não, não, o mais frio fornece calor ao mais quente, falar até mais frio é algo ruim na física, porque pode fazer alguma concluir que o frio existe, de que existe uma entidade chamada frio, e na verdade não, o que existe é um corpo mais aquecido que outro, aí a gente diz que o corpo mais frio tem menor temperatura do que o mais quente, então é um pouco até perigoso essa maneira de falar, e letra E, suas temperaturas dependem de suas densidades, não, ela vai depender das densidades, então realmente as temperaturas dele não vão variar, porque ele já estava em equilíbrio térmico, então não vai haver troca de calor, não haver mudança de temperatura, já que eles estão isolados do ambiente, já que eles estão isolados do ambiente, eu disse que obrigado, quem dá mais? muito obrigado querida, página 333, vamos de 41, urtes, de maneira geral, pode-se afirmar que corpos sólidos dilatam-se ao serem aquecidos, não só os sólidos, para fins práticos e dependendo da forma do corpo, muitas vezes o estudo de dilatação pode restringir-se a avaliação da dilatação linear do corpo, assim uma barra de determinado metal com o comprimento de zero a uma temperatura ambiente, sofre uma variação delta L no seu comprimento, quando submetido a uma variação de temperatura delta T, o gráfico abaixo mostra o comportamento da razão delta L sobre L0 para esta barra em função da variação de temperatura, perigoso esse gráfico, até agora nós estávamos vendo o gráfico de comprimento versus variação de temperatura, e dessa vez não, ele fez o gráfico do delta L sobre L0, seria tipo a variação percentual, já viu um problema que deve ter causado dor de cabeça? de cabeça, essas dilatações elas são uma doença, 1 vezes 10 na 4, isso é um absurdo imagina, o corpo não tinha dilatado nada a 0 grau, quando variou 20 graus, dilatou 10 na 4, dilatou 10 mil vezes, meu Deus, o que é isso cara? professor, acho que 1 vezes 10 na 4 está em 40 graus, é muito adiante é verdade continua sendo um absurdo, né? eu estou querendo dizer que isso aqui era para ser 10 na menos 4 para fazer sentido físico certo? provavelmente não era para ter um menos ali, bem para resolver como se não tivesse a gente verificando de repente que não vai ter interpretação do assunto, a gente vai até mudar ali depois mas vamos continuar então, obrigado pela correção mais uma vez quando um disco de metal do mesmo quando um disco do mesmo metal de área A0, a temperatura ambiente é submetido a uma variação de temperatura delta T sua área sofre uma variação delta A a cenário gráfico melhor representa o comportamento da razão delta A sobre A0 desse disco em função da variação de temperatura delta T show ele quer que nós montemos um gráfico da variação percentual da área a partir desse gráfico aí beleza? então vamos ver esse gráfico foi feito se baseando na datação linear e o gráfico do V, o cara passou um L0 dividido pelo delta L então eu acho que olhando esse gráfico eu consigo obter o alfa do cara quando eu quiser fazer o gráfico da área, da variação da área em função da área inicial com o passar do tempo o único, da temperatura, desculpa a única mudança é que é delta S só isso a única mudança é que é delta S outra aí delta S de superfície precisa chamar de A não tem problema nenhum, né? então pera aí cara o meu coeficiente angular dessa vez não vai ser mais o alfa vai ser o? o beta por isso eu vou achar o alfa aqui vou duplicar para achar o beta e vou conseguir montar o gráfico então vamos ver o delta L sobre o L0 do cara foi 10 na 4 para uma temperatura de uma variação de temperatura de 40 passa dividindo 10.000 dividido por 40 é igual a alfa alfa é igual 250 que é um absurdo, né cara? geralmente nossos alfas são diminutos é 10 na menos 5, 10 na menos 6 ele é um monstro de dilatação não existe nada que dilate assim na natureza infelizmente vai ser divertido de dilatar mas não rolou de qualquer forma de repente ele cometeu o mesmo erro nos outros gráficos, né? tudo bem então não vai interferir em nada quem é o nosso beta? aproximadamente o dobro do alfa beta então é duas vezes por 150 beta é igual a 500 então o delta S sobre o S0 vai ser 500 vezes delta T assim para uma variação, por exemplo, de 20 graus uma variação de 20 graus 20 vezes 500 daria 10.000 daria o 10 na 4 eu acho que o Fernando tinha errado eu já estava fazendo o gráfico que era a solução naquele momento então o gráfico tem que estar mais ou menos assim ó, o 20 está dando 10 na 4 o 40 o 40 aqui vai dar 2 vezes 10 na 4 e vamos ver qual é o gráfico que está parecido com isso o A o 20 está indo para o 10 na 4 o 40 já está indo para 2 vezes 10 na 4 é a letra A então é possível que esse que a falta do negativo ali na verdade seja uma coisa a mais para deixar o encasquetado durante a prova e ficar filosofando sobre aquilo que se o cara faz a questão nessa infilosofar acaba fechando se bem que o cara perceberia é que está faltando o menos 4 aqui aqui também estaria faltando ficaram as curetas certo? boa questãozinha qual era a letra A, né? tá ligado, amor e aí, próxima? cara, não se esgotam as dúvidas eu fico orgulhoso olha vou fazer um busto para vocês aqui na frente do gato eu digo isso porque tem uma outra turma que eu vou tirar uma dúvida deles é um trabalho, cara pela marca do gato tá com pena dele já ir em frente a vocês aí os caras não fazem pergunta, cara ou estão acertando tudo já, são gênios ou não sei o que está acontecendo faz depois a 43 porque a 43 eu fiz a prova da URSS e era pra vocês show, 43 e? top também estou devendo qual a outra, pediram? 68 e 80 60? temos muitas ainda pra fazer eu fico feliz porque o material já foi esgotado dá pra chegar na semana que vem eu acho que é o material, né? então seria legal o que eu fiz com a outra intelecto? se eu avancei na matéria mas sinceramente eu não sei se vale avançar eu avancei pra não ficar olhando pra cara deles, né, cara? tive que avançar, faltou material eu passei questões extras, tal então eu fico muito feliz com o meu pessoal com bastante dúvidas, tá ótimo? e eu tenho um passeio desistruísta pra vocês, né? vamos fazer aqueles também vamos fazer aqueles também se fosse uma temperatura se fosse uma temperatura única seria mas variações, tá? mesmo quando o que é o que tem esse planeta ele já fez no caso do edição são variações na vida é igual a variação celta então variação precisa funcionar essa é uma pergunta então vamos lá nocool vamos lá vamos lá e aí Obrigado.